VIVENDE APRENDENDO A JOGAR Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Água mole em pedra é dura, mas vale que dois voando Se eu nascesse assim pra lua, não estaria trabalhando VIVENDE APRENDENDO A JOGAR VIVENDE APRENDENDO A JOGAR Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Mas em casa de ferreiro, quem com ferro se fere é bobo Cria fama, deita na cama, quero ver o berreiro na hora do lobo VIVENDE APRENDENDO A JOGAR VIVENDE APRENDENDO A JOGAR Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Quem tem amigo cachorro, que é sana pra se coçar Boca fechada, não entra besouro, macaco que muito pula, quer dançar Mas em casa de ferreiro, quem com ferro se fere é bobo Cria fama, deita na cama, quero ver o berreiro na hora do lobo VIVENDE APRENDENDO A JOGAR VIVENDE APRENDENDO A JOGAR Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar